Para fazer triboneção, o chão é o tribolo! Mas a gente tem que resolver, a gente está aqui para resolver e tentar colocar aqueles que realmente... Galera, vocês ouviram aí o que ele falou? Temos situações para resolver. Temos André, temos Arias. Olha, é o que eu falei aqui na semana passada, o André, a janela já está terminando, é esperado que o André realmente seja vendido. Tem proposta, tem sondagem já, inclusive do Manchester United. Agora, o Arias, eu não estou sabendo de nenhuma proposta para o Arias. O que eu fiquei sabendo é que o Arias, o Fluminense, ia fazer uma proposta de extensão do contrato dele com aumento salarial. Então, essa fala do Mano realmente preocupa, claramente, ele está deixando claro que o Arias pode deixar o Fluminense. Realmente, é preocupante essa fala do Mano Menezes aí. E assim, o André a gente já está esperando. Agora, perder o Arias seria devastador. Porque se alguém hoje, e não só hoje, nos últimos jogos, tem sido determinante para o Fluminense ter produção ofensiva, se alguém é o Arias. Junto com o Ganso, o Ganso também está bem, mas o Arias, às vezes falam até pouco. Hoje, a maioria das jogadas do Fluminense foram criadas por ele. Ele tenta o drible, volta com a bola, o cara vem, ele dribla o cara de novo, ele dá o passe, ele ataca o espaço, ele recompõe. Então, assim, realmente preocupante. Ficou claro aí que, pelo que disse o Mano Menezes, o Arias pode deixar o Fluminense também. Então, André, a gente espera mais o Arias, eu pelo menos não estava esperando. Estou muito preocupado com essa declaração do Mano Menezes. Então, vamos lá.